Vamos agora falar de uma startup que utiliza sensores de alta resolução para monitorar pomares. A empresa atende produtores do Cinturão Verde de São Paulo e hoje 550 milhões de frutos em 23 milhões de pés são monitorados pela tecnologia. E para saber mais sobre sensores que podem ser aplicados em diversas variedades da fruticultura, nós vamos conversar agora com o Luiz Felipe Olivan, sócio e investidor da Android Robotics. Olá, seja muito bem-vindo ao Agro Amanhã. Bom dia. Luiz Felipe, eu gostaria de começar o nosso bate-papo sobre a atuação da startup de inteligência artificial no agronegócio. Como surgiu? Bom, primeiramente a ideia se iniciou com os sócios fundadores que frequentavam o laboratório de robótica da FEI. Se iniciou em meados de 2016. Em 2017, a gente começou a colocar o projeto de pé. Foram cerca de três anos e meio de desenvolvimento e testes em campo. Nós iniciamos na CITRICULTURA, por uma questão de uma conveniência de um dos sócios fundadores em relação, por ser da região de Bebedouro. E com isso, a gente acabou direcionando para a Laranja. Então, até setembro de 2020, a nossa empresa foi... A gente fez diversos estudos e a gente partiu para a operação, de fato, em 2020. Desde então, nós alcançamos esses números colocados por vocês de monitoramento. E isso é uma crescente a cada dia. Hoje, nós continuamos na Laranja, no Cinturão Cintrícula de São Paulo, com o bem colocado. E estamos iniciando agora em outras culturas, como a manga e o café. Luiz, então, os sensores, eles geram imagens de alta resolução, com tecnologia de ponta. Como eles otimizam a produtividade árvore a árvore? A precisão capta toda a extensão do pomar? Como que isso funciona? Correto. Nós brincamos que a nossa missão é fazer o monitoramento árvore a árvore, fruto a fruto. O nosso hardware, o nosso sensor, ele vai embarcado em tratores, que já são da operação do produtor. Essa foi uma preocupação nossa. E nós, em razão dessa questão de conseguir embarcar esses sensores no trator, conseguimos uma visão frontal do pé. E, através disso, a gente consegue proporcionar ao produtor diversas informações. Então, nós conseguimos extrair dados como tamanho dos frutos, diâmetro, frutos verdes, frutos maduros, frutos no chão. E questões como volumetria da árvore, árvores ausentes, se pode, entre outros. Como eu coloquei, a gente iniciada agora na cita e cultura e passando para outras culturas, como nós estamos indo agora, como a manga e o café, as dores serão outras, mas a gente sabe que está pronto para conseguir cada vez mais se adequar a cada manejo dos produtores e descobrindo novas possibilidades e gerando cada vez mais dados para auxiliar o produtor na obtenção de maior ganho em relação ao pomar. Então, Luiz Felipe, a tecnologia auxilia o produtor nessa importante fase de tomar decisões importantes no manejo. No caso, ele consegue saber, como você já falou, como é que está a maturação, a gente está vendo até as imagens aí, o tamanho do fruto, ou se a árvore está com alguma doença também? Correto. Como vocês puderam ver no nosso dashboard, a gente consegue, através de um GPS de precisão, mapear o talhão, como vocês acabaram vendo, e o produtor consegue, com um clique, ter acesso ao histórico de imagens daquele pé. Então, por exemplo, nós podemos ver a evolução e, através dessas faixas de calor que vocês estão vendo na tela, nós conseguimos auferir o porquê, em determinado talhão, existe uma diferença, por exemplo, da produção de frutos. Se há uma concentração em determinado, num canto esquerdo ou no canto direito, isso pode ser uma variável de diversos fatores que a gente propõe auxiliar o agrônomo. Então, pode ser, por exemplo, ausência, estresse hídrico, pode ser questão de nutrientes, qual que é o nosso papel? É procurar auxiliar o produtor, o agrônomo, na tomada de decisão, para ter uma uniformidade dentro do talhão e do pomar dele. Então, a gente sabe que só através de tecnologia e o monitoramento contínuo, a gente vai conseguir gerar esses dados cada vez mais precisos para os produtores. Luiz, vamos reforçar, então, o leque de culturas que vocês trabalham hoje, citros, outras de frutas, e se vocês têm planos de ampliar as áreas monitoradas, onde vocês atuam hoje, tem uma presença mais forte, vocês também têm planos de avançar pelo país, quais são os projetos de vocês? Bom, vamos lá. Nós, como foi colocado, iniciamos na citricultura, como você bem falou. Agora, já para o início do próximo mês, a gente já fizemos alguns testes aqui no interior de São Paulo, mas estamos embarcando na região de Petrolina, para o cultivo da manga. E, agora, também já para esse semestre, estamos iniciando em Minas, ali, também em uma parte de São Paulo, a parte que envolve o café. Existem estudos também na cultura do avocado, mas, basicamente, essas são as quatro culturas que nós estamos atendendo hoje, estamos com um planejamento. Existe também a nossa intenção, nós já fizemos alguma visita no exterior, que nós tivemos na Espanha. A vantagem que nós temos do nosso país aqui é a grande extensão das áreas, então, nós sabemos que os obstáculos que nós enfrentamos aqui no Brasil nos auxiliam a monitorar os pomares de outras regiões, com caráteres menores. Então, hoje, nós estamos nessas quatro culturas e, quem sabe, agora, no futuro também, já vamos dar o primeiro passo para o exterior. Manga, café, avocado, você acabou de falar que existem planos para voos mais altos, expandir a tecnologia para o exterior, mas vocês já estão começando a falar com pessoas para poder juntar esse processo tecnológico com americanos, enfim? Sim, o que nós percebemos, até para clarear um pouco mais? Em relação à fruticultura, o que nós conseguimos identificar? Cada produtor tem uma dor, tá? Então, a questão que envolve o produtor de manga é uma dor, o produtor de avocado é outra, o produtor de café, cada um tem a sua particularidade, melhor que colocando. Uns preferem saber o diâmetro, outros preferem saber a quantidade de frutos, o momento da colheita. Então, com base nisso, cada cultura, a gente tem um período de experimento que nós fazemos em campo para tornar aquele produto viável para o produtor. Nós sabemos que, por ser uma empresa de tecnologia e tecnologia avançada, nós estamos em constante evolução, né? Então, se nós fazemos uma ressonância do Pomara, assim, fazendo uma comparação, quanto mais a gente consegue colocar, monitorar áreas, melhor vai ficando o aprimoramento do nosso software, né? Então, aí, respondendo a segunda parte da sua pergunta, e com relação à parte do exterior, nós fizemos uma visita, como eu coloquei, na Espanha, a demanda na parte de laranja, né? Nós já temos mapeados Europa e Estados Unidos, com base na citricultura, e outras culturas nós sabemos também que tem a região da África do Sul, tem a região da Oceania. Então, a nossa intenção é o quê? Primeiro, nos consolidar aqui no Brasil, e, num segundo momento, já iniciar essas conversas com o exterior. Como eu coloquei, o Brasil, ele é referência, na questão da citricultura, ele é referência no mundo, e isso nos facilita para fazer essa extensão para o exterior de monitoramento de pomares, pois as questões no exterior, elas são, as dificuldades, melhor colocando, elas são um pouco diferentes. Por exemplo, na Espanha, você tem pomares com tamanho no máximo de 3 mil hectares, enquanto aqui no Brasil, nós temos pomares muito maiores do que isso. Então, nós acreditamos que, em breve, a gente já consegue já iniciar, pelo menos um processo ali, ou na América do Norte, o tempo ele foi reduzindo o tamanho dele, até colocando com uma curiosidade, o nosso primeiro projeto era com robôs na fazenda, mas a gente sabe que, por não ser um ambiente controlado, o que é isso? É diferente de um cultivo em estufas. Nós temos trepidações, nós temos poeira, chuva, sol intenso, nós optamos pelos sensores ao invés dos robôs. Então, os sensores hoje, eles conseguem, a gente vem trabalhando na redução de custos, hoje, nós procuramos áreas que vão minimamente de 100 hectares a 300 hectares, por uma questão de logística nossa também. A intenção nossa, como colocado no início da reportagem, da entrevista, desculpa, é a gente conseguir o monitoramento de todas as frutas, nós temos uma ambição de ampliar o nosso produto para todo e qualquer produtor, e, infelizmente, a gente tem visto que a receptividade tem sido maravilhosa junto aos produtores. A gente tem até uma questão de falta de tempo para atender todas as demandas de tantas novas informações que eles querem. O que nós percebemos também? Como toda tecnologia é algo novo, o manejo, ele acaba se dando com o tempo. Então, por exemplo, a gente hoje gera um conjunto de informações jamais obtidas pelo produtor. Porque quando a gente consegue monitorar 100% da fazenda dele, ele tem informações que ele nunca teve. E a gente sabe que pegar esse conjunto de informações, tratá-los e aplicar, isso leva um período de tempo. Então, os produtores, eles compreendem isso e vêm aplicando junto conosco. Mas os resultados, eles já podem ser vistos no terceiro mês, segundo, terceiro mês de aplicação nossa, você já consegue ver alguns resultados. Claro que está. Quanto mais você consegue monitorar a sua produção, melhor no médio a longo prazo você ter um retorno dentro do seu pomar em produtividade, né? Mas o que nós temos percebido é que os produtores, eles têm trabalhado em conjunto conosco para a gente gerar cada vez mais informação e com isso tornar cada vez mais fácil a vida do produtor em relação ao manejo do pomar. Luiz Felipe, então sucesso aí nessa tecnologia que vai ser ampliada agora para novas culturas e também voos internacionais. Nós conversamos com Luiz Felipe Olivan, sócio e investidor da Android Robotics. Muito obrigada pela tua participação aqui no Agro Manhã. Obrigado, bom dia a todos. bom dia a todos.